O ator Wagner Sante Tezban fez uma brincadeira com seus seguidores no Instagram, onde respondeu perguntas enviadas por eles através dos stories. Entre as questões, ele falou sobre a sua vida após o término do seu relacionamento com Antônia Moraes. Estou solteiro. Recebi essa pergunta de umas 30 ou 40 pessoas. A quarentena deu tipo um negócio em vocês aí, né? Vocês estão querendo. Brincou ele, surpreendido com a quantidade de perguntas feitas sobre seu estado civil. Ele que estava no ar na novela Éramos Seis no ano passado, afirmou que entrou em quarentena para se proteger do surto de coronavírus que tem se espalhado pelo planeta e que já alcançou várias celebridades brasileiras. Queria sair na rua, abraçar as pessoas e fazer as coisas mais simples que a gente não dava valor, mas agora está vendo como elas são importantes. Agora a gente tem que ficar em casa, conviver com as pessoas que são da nossa família, mesmo esquecer o egoísmo, relatou. E nesta semana, Antônia Moraes confirmou que realmente não está mais com o ator. Ela respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e contou que está solteiríssima. Sem muitos detalhes, a atriz e cantora, filha de Glória Pires com Orlando Moraes, foi direto ao ponto ao ser questionada sobre isso. Sim, eu estou solteira, livre e desimpedida. Ela e o ator estavam noivos desde 2018 e no começo deste ano começaram os rumores de separação. Pois é, gente, eles não estão mais juntos e acabaram terminando e não sabemos qual foi o real motivo. E se você gosta bastante do ator e acompanha sua carreira desde sempre, deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e muito triste notícia. O ator de 62 anos que estava interpretando o papel do pai de Lorde Han, Hei, morreu no palco enquanto representava uma cena durante uma Hanlila. Disseram as autoridades no sábado. O incidente ocorreu na vila de Ampu, em Aufsagar, a cerca de 65 quilômetros da sede do distrito, na noite de quinta-feira. Disseram eles. O ator Rejandra Singh sofreu um ataque cardíaco e caiu no palco enquanto gritava o nome de Han. Durante uma cena em que ele estava saindo para o exílio, disseram as autoridades. Quando seus co-atores tentaram pegá-lo, ele já havia morrido, disseram. Singh desenhava o papel de Destrati nos últimos 20 anos. Pois é, gente, em meio a essa pandemia, infelizmente, perdemos um grande ator muito importante que, com certeza, fará muita falta em seu país e no mundo. Então, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. E aqui encerramos as nossas notícias. Antes de terminar o vídeo, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e, se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho